E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e desta vez vou mostrar aqui para vocês como vocês podem fazer para poder baixar e instalar o Audacity que é um programa ótimo para poder reproduzir áudio, você utiliza o microfone, captar o áudio e editar o áudio de uma maneira que você tenha mais qualidade inclusive é uma versão que eu utilizo e vocês podem observar aqui que eu estou utilizando para poder gravar o áudio deste vídeo então o que vocês vão fazer primeiro, vocês tem que ir no Google, entrou no Google, escrever Audacity então digitou aqui Audacity, você pode vir e procurar aqui que tem vários locais para poder baixar o Audacity tem aqui essa opção que se eu não me engano é a opção oficial no entanto, em inglês, às vezes nem todo mundo tem essa facilidade para poder visualizar e entender mas olha aqui para você ver, então está aqui Audacity para o Windows então você pode vir aqui e clicar nessa opção para poder fazer o download clicou aqui, vai aparecer aqui recomendações, se você estiver usando o Chrome, basta você clicar com o botão direito e ir aqui na opção traduzir, caso você não esteja, vai aparecer aqui original então tem aqui Audacity 2.2.2 que é a última versão, tem 19 megas então você pode clicar aqui nessa opção e já começa a fazer o download, como vocês podem observar já está aqui no canto, na parte inferior e está baixando o Audacity então é bem rápido, não tem erro nenhum então basta você vir aqui agora para poder instalar se você estiver usando o Chrome, vai aparecer aqui no canto, basta você clicar duas vezes caso você não esteja, vá até o local onde foi feito o download aqui nesse local já está o arquivo que foi baixado, como vocês podem observar 19 megas, basta você clicar duas vezes aqui sobre o arquivo não precisa extrair nem nada do tipo clicar em executar vai aparecer uma opção aqui para poder permitir, para poder fazer a instalação, basta você clicar em sim aqui você escolhe o idioma do qual você quer instalar o Audacity então tem português, português de Portugal tem inglês, para quem gosta de usar todos os programas em inglês basta você clicar em ok basta você clicar em avançar tem aqui algumas informações para você então basta você clicar em avançar e aqui nesse local você escolhe a unidade do qual você quer instalar o Audacity então se você quiser instalar na unidade C mesmo basta você avançar e depois só clicar em terminar que ele vai instalar o Audacity tranquilamente pessoal, não tem erro então você pode instalar com muita facilidade o Audacity então você pode instalar ele tranquilamente ele é de graça então você não terá problema nenhum então você pode pegar e baixar o Audacity aí no site aqui bem simples, só seguir os passos aqui que eu mostrei aqui nesse local caso você ainda tenha dúvida de baixar você pode baixar também de outro local que também dá certo no caso aqui eu costumo baixar muito aqui do Baixa Aqui quando eu venho aqui no local basta pesquisar aqui na parque de cima pelo programa Audacity é ele que apareceu aqui, eu já tinha pesquisado Audacity lá mas você pode pesquisar aqui caso você entre direto no Baixa Aqui e ele vai aparecer aqui na parte inferior, basta você clicar em baixar caso dê errado você baixar lá se não der certo de baixar ele aqui, ele bloqueou aqui por causa de algumas coisas, basta você permitir então você permitindo aqui você vai fazer com que possa ser feito o download e se tiver dado o erro aqui na hora de baixar ah, deu erro, não apareceu aqui basta você clicar aqui para fazer o download caso tenha dado algum tipo de erro na hora que você venha a instalar então tem a opção aqui para poder baixar não esse aqui, que é outra coisa mas aí, pronto, começou a baixar aqui e no Baixa Aqui tem uma coisa aqui que é bem diferente né pessoal, quando você clica para poder baixar, ele pede para fazer várias coisas aqui muita gente instala muita coisa sem necessidade então olha aqui, Internet Wizard Setup logo em seguida vai abrir aqui essa opção aqui para você poder instalar então está aparecendo aqui, 25 MB versão 2.2.2 então vamos aqui na opção próximo de aceitar e tem de ignorar então sempre que vocês verem alguma coisa desse tipo é interessante vocês lerem então eu ignoro a maioria das coisas que tem aqui porque eu não quero baixar outra coisa que não seja o próprio Audacity então seu software seu software já está baixando então ele começa a baixar tem a opção aqui finalizar obrigado e tem como você já instalar agora quando você clica aqui em instalar agora ele já começa a fazer o processo aqui de instalação né para poder abrir a página e tudo mais programa de instalação porque o outro está aberto e ele não abriu né mas quando você clica ali e terminou ele já começa a instalar também assim como foi feito do outro modo então é bem simples espero que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei não é inscrito no canal inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades e muito obrigado por assistir esse vídeo valeu e até mais pessoal e até mais pessoal